Música Bom galera, eu sou o Leandro Vieira, sou fundador e CEO da PIC. Estou aqui na companhia Thiago Sarraf, da Reave. A gente está aqui no Fórum do E-Commerce Brasil, um dos maiores eventos de comércio eletrônico do mundo. E a gente quer bater um papo sobre o mobile. Perfeito. O mobile está com os números um tanto quanto expressivo, tem feito uma revolução no comércio eletrônico, em tecnologia, com conteúdo. Então acho que a gente consegue contribuir com o pessoal a respeito desse assunto. Uma das últimas coisas que a gente tem falado bastante é o AMP, que é o Accelerator Mobile Page. Uma técnica, um código que você implementa nas suas páginas, consequentemente ela vai carregar muito mais rápido. Quando você faz uma busca no Google e você tem essa tecnologia implementada, ele vai exibir, vai te dar uma relevância maior. Especura-se que isso está chegando para o E-Commerce também, para conseguir carregar mais rápido e tudo. Então além de AMP, de performance, o que você vê no E-Commerce que está ajudando para o mobile, para converter mais, check-out, enfim. Do evento que você falou, segundo o Marcelo Taz, ontem na apresentação, é o terceiro maior do mundo. O maior da América Latina, né? O maior da América Latina. E a gente estava conversando que a gente lembrava de 2010, do primeiro evento. Mas beleza, vamos para a pauta. Do mobile, a gente, pelo menos em E-Commerce, que é mais minha praia, que eu transito mais, a gente já via uma migração de percentual, uma representatividade maior de acesso via mobile do que desktop. Só que alguns clientes que a gente trabalha, a gente já tem uma maior participação do faturamento via mobile do que desktop. Só que a maioria não pensa ainda, né? Antes desse recurso, a AMP, né? Que você comentou. A AMP, exato. A gente tem que pensar na construção, né? O cara querer resolver. Que é o conceito do mobile first. Exato. Só que de first... Nada. É second, é third e por aí vai. A maioria não tem, cara. A gente não carrega o menu direito, a pesquisa. Cara, erro clássico, o banner rotativo. Aquele banner principal, com fontes pequenas. O cara não pensa que no celular vai abrir diferente. São conceitos pequenos, cara. A vitrine com o scroll, né? O swipe ali. Exato. Uma imagem ou duas no máximo. O cara bota a vitrine inteira com três, quatro imagens. Uma lemada pra ver o produto, o detalhe. Então, assim, tem... Eu acho que antes do ferramental, e eu sempre defendi isso, pelo menos até nas empresas e nos clientes que eu atuo, é o conceito. Eu preciso resolver esse conceito. Então, você pegou um gancho legal, você está percebendo a dificuldade de mudança de mindset. Sim, mindset total. Ano passado eu visitei 130 agências em 15 estados nacionais. Caramba. Então, todos os profissionais ficam com dificuldade de mudança de mindset pra poder pensar mobile, pra aplicar de fato mobile first. Então, você está falando que a gente tem uma dificuldade no comércio eletrônico, eu percebi essa dificuldade no marketing digital e em tecnologia também. Então, é mudar a chave, né? Ou seja, pra gente que é programador... Tem que doer no bolso, cara. Só que como que vai doer no bolso o dinheiro que ele está perdendo, que ele não sabe que ia ganhar? Por exemplo, você falou da REAV, não falando de empresa, mas só pra contextualizar. O outro negócio que a gente tem é a Rise7, que é um tomador de decisão. E a gente avalia alguns dados. A gente vê uma quebra de taxa de faturamento, desktop versus mobile, gigante. O cara tem uma média de conversão de loja de 1,5%. Uma média geral de e-commerce. Só que é 2.4 no desktop e 0.7 no mobile. Cara, quanto que é a mais de faturamento se eu arrumo mobile, eu consigo crescer? A parte de tecnologia, ela não é mais o problema. Em 2010, aqui, a gente discutia tecnologia, tá? Isso é um fato. Se eu não me engano, a partir de 2013, começou aqui no Transamérica, e era no outro pavilhão, e era um café, e tinha esse mesmo bate-papo. E a gente falava que uma das vertentes, uma das dificuldades de e-commerce, pelo menos, só puxando a pauta do evento, era a tecnologia. Cara, hoje não. Hoje não é. Estão falando que tem 150 expositores aqui. Cara, pelo menos a parte de tecnologia ali tá cheia. A minha empresa é de tecnologia. A minha também. Aliás, três das minhas quatro empresas são de tecnologia. Cara, a gente não tem mais esse problema. Então é mindset, cara. É mindset. É mindset. É mindset. É o cara estudar, o cara olhar, querer saber, querer resolver, o cara querer trabalhar. Aí é uma mudança geral, né? Mudança do cara de marketing, do cara de UX, do cara de desenvolvimento. E o decisor cobrar. Exato. Se o cara não cobra ou não tem noção do que dá pra ser feito, ou o que tirar, de aproveitar a área, não muda, cara. Provavelmente eu vou ficar em um dos palcos do DigitalX. Peço perdão ao Flávio, que eu não lembro agora qual deles. Mas uma das coisas que a gente quer fomentar lá, a discussão, é exatamente isso, né? Eu sou um pouco contra as siglas. Que eu entendo que nem todo mundo vai compreender. Então, o conceito é algo que eu quero discutir mais. Problema de tecnologia eu não tenho. Distribuição de mídia, escolher perfil, escolher canal. Cara, tem tudo isso. É fácil. Se o cara estudar um pouquinho o Google, ele consegue fazer isso dentro do próprio Google. Mas o cara entender o que dá pra ser feito, o cara ter a noção do que dá pra ser feito, que é o título de conceito, nosso mindset, o cara tá muito aquém. Eu acho uma dor. Esse evento aqui não deve em nada pra nenhum evento lá fora. Eu frequento faz tempo. Mas o que o cara tá procurando deve, muito. Eu sempre pergunto, a gente tá com o stand de Dior Views aqui, eu pergunto, o que você tá achando do evento? Ah, bacana, o que você tá procurando no evento? Eu falo, não, como é? O que você veio aqui resolver? Você veio resolver gestão, tecnologia, vendas? Você veio estudar a ferramenta nova? Você veio conhecer mercado? Você veio conversar com alguém específico? Fazer reunião? Conhecer parceiro? Cara, o que você veio fazer? E não tem isso. Ela tá um pouco perdida. Aí você falou de conceito? Você não acha que a gente hoje tem um excesso de informação, de conteúdo? E tem pouco criticidade de quem tá absorvendo esse conteúdo pra poder separar o que que é bom, o que que não é? E consequentemente ter uma melhor formação de conceito? Eu acho que a gente explodiu marketing de conteúdo, explodiu inbound, automação, essas coisas todas. Todo mundo fala disso, mas se você espremer, triturar aquilo ali, isso não atrapalha uma boa formação de conceito, de criticidade? Cara, eu gero conteúdo desde 2008. Não sou escritor, já pensei em lançar livro e desisti, mas eu gero conteúdo, escrevo artigos, escuto alguns temas desde 2008. Antes da moda inbound marketing. Sim. Só que esse excesso, né, e essa distorção, né, que é uma crítica do brasileiro que eu tenho, né, ele surfa ondinhas, modinhas muito fácil, né, e ele não é crítico na análise. Que todo mundo virou especialista. Sim. Todo mundo é consultor. Todo mundo é perito no assunto. O coach bombou agora, todo mundo é coach. Não, não me faça falar disso. E, cara, 10 dicas para resolver sua operação. Então, primeiro, entenda a sua operação. Ah, cara, pelo amor de Deus, para não soltar um palavrão aqui, se você tem uma empresa que não entende a sua operação, fecha a porta. Sim. Cara, não tem esse crivo, sabe? Não tem essa crítica, cara. É muito fácil você soltar conteúdo, né? Eu acompanho o mercado, eu quero ser um formador de opinião de mercado, mas eu estudo esse mercado, cara. Eu vivo esse mercado. Se eu falo do negócio, né, a reávia, a gente recupera boleto e não pago. As taxas que eu falo, são as taxas que eu estou oferindo da minha ferramenta, cara. Não é o que eu vi, o que eu achei. Não tem estudo disso. Eu estou repassando a informação que eu atestei. E eu só abri minha boca, depois que eu vi o relatório, e eu tirei a prova dos nove, mostrei para alguém e perguntei se o cara acreditava. Mas quem produz conteúdo há muito tempo, igual você falou, como em 2008, eu produzo desde 2005, através do E-Masters. Você está ficando velho, hein, cara? Não sou mais velho, mas comecei muito cedo a produzir conteúdo. Então, eu estudava, eu praticava e depois disseminava. Eu faço isso até hoje. O pessoal só dissemina. Hoje só dissemina, ninguém estuda, não faz uma técnica. Concordo, concordo com você. Então, isso gera muito conteúdo, cara, que não agrega nada. Só para poder produzir, porque está na modinha produzir conteúdo. E a preocupação também, eu acho que tem que vir em primeiro lugar, né? O Flávio chamou a gente, perguntei, Flávio, qual é a pauta? Cara, vocês estão livres para falar, desde que seja dentro desse pilar, assim, assim, assado. A galera está mais preocupada em vir aqui e arrotar uma porrada de informação, sem saber a consequência disso. Sim, com certeza. Eu recebo, eu acompanho muito conteúdo, eu vejo muito lixo. Aí, quando eu vejo um lixo muito fingido, vamos dizer assim, eu preparo um artigo para corrigir isso, cara. E conteúdo dá muito resultado. Dá, dá resultado. Quando muito bem feito, com uma cadência legal, com uma consistência boa, dá muito resultado. Agora, fazer para fazer. Mas, voltando ao mobile, eu acho que a palavra é essa, cara. O cara pode estudar uma porrada de coisa. Ele só tem que pensar como que é a experiência daquele usuário naquela telinha. UX. E, melhor, uma coisa que eu comento muito, aonde o cara está acessando aquela telinha? Entendeu? Você tem os waitables? Exato. Dispositivos móveis? As telas, televisores? Então, exemplo agora, aconteceu. Eu encontrei um amigo aqui que eu não vi há quase 10 anos, cara. E ele resolveu empreender, ele não era empreendedor, resolveu empreender. E criou um aplicativo de comparação de preço de táxi, Uber, Cabify e tudo mais. Auvar. Exatamente, auvar. Você já conhece. Eu uso, muito bom. E aí, a gente trocando ideia e tal, ele contou como surgiu a ideia. Eu falei, cara, você falar isso hoje, para mim, é perfeito. Porque eu estou sujeito, eu não vim de carro. Sim. Vou ficar no coquetel, de uma forma muito irresponsável, eu não vim de carro. E, cara, eu vou aderir, porque eu estou em um evento e eu vou precisar usar. Sim. Então, você tem que lembrar também como acionar o cara e qual o momento que ele está. Se ele está no dispositivo móvel e você reconhece que o cara está em uma região de shopping, ele está comprando um produto que realmente ele vai levar. Então, cara, você começar a colocar inteligência, mas também é muito mais importante você saber a pergunta certa do que a resposta correta. Isso defende aula e material. Se você tem isso, você resolve o seu mobile. Se você não tem isso, cara, você pode aplicar a técnica que for. Eu já vi a análise de behavior, de uma série de coisas aí. Mas, se você quiser, você vai errar. Porque você não está vendo ou você não está fazendo a pergunta certa. Pelo menos é isso que eu penso. Eu sou amigo do simples. O simples resolve. Quando bem feito. Quando bem feito. A pergunta correta, de uma forma simples, você vai buscar a resposta certa. Porque você soube a pergunta. Mas é uma questão de conceito. Acho que é isso. É de bola. É isso aí. Bom, aqui agradecemos, então. Agradecemos. Muito bom papo. Conheça a PIC. Vale a pena. O Leandro é um puta profissional. Desculpa o palavrão. É um excelente cara. Escreve conteúdos de altíssima qualidade. Já fui cliente dele. O cara é bom de verdade. Bacana. Também é colunista no Digitalks. No Digitalks. Eu também estou um pouquinho defasado de artigo. Mas a gente está voltando agora esse ano. A gente está pilotando mais empresas. Porque produzir conteúdo consistente dá trabalho. Dá trabalho. Fazer em sério uma série. Toda semana não rola. Eu estou fazendo um por semana. Para o blog da empresa. Está servendo bastante. Um por mês. Para a Digitalks. Legal. Parabéns. Está disciplinado. Eu preciso voltar a essa disciplina. Estou acordando seis da manhã todo dia para escrever. Estou acordando seis da manhã para correr. Eu vou tentar acordar cinco para escrever. Obrigado. Duas filhas pequenas. Obrigado. Prazerão dividir esse bate-papo. Um abraço. Um abraço pessoal. Compreendo mais conteúdo no Digitalks. Valeu. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto